Em 1962, o Brasil estava sob o governo de João Goulart, popularmente conhecido como Jango. Ele assumiu a presidência em 1961, após a renúncia de Jane Quadros. Goulart era visto como desconfiança por alguns setores políticos e militares, devido a suas posições consideradas progressistas. No campo econômico, o país enfrentava desafios, e a inflação era um dos principais problemas. A política econômica do governo buscava uma conciliação entre o desenvolvimento industrial e a manutenção de uma política social, mas isso gerava tensões e debates em meio a uma economia estável. Senhoras e senhores, trazemos mais um episódio da série Revival, trazendo vídeos que você talvez não tenha visto. Sejam todos muito bem-vindos. Acompanhe conosco este vídeo. Caras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a nossa máquina do tempo, intrépida e, como sempre, chegou ao ano dessa vez de 1962. Este ano, o país se descontava como fabricante de automóveis, graças ao programa criado por Juscelino Kubitschek para desenvolvimento da indústria automobilística nacional. Agora vamos aos fatos mais importantes que aconteceram em 1962. Com o Pelé contundido logo na segunda partida, Garrincha comandou a conquista com grande atuação. O ponta-direita arrasou a Inglaterra nas quartas de final, vencida pelo Brasil por 3 a 1, com dois gols. Repetiu a dose nas semifinais contra o Chile, 4 a 2. Na final, o Brasil superou a forte seleção da Tchecoslováquia, com a qual havia empatado em 0 a 0 na primeira fase, por 3 a 1, com gols de Amarildo, o substituto de Pelé, Zito e Vavá. Com essa vitória diante da Tchecoslováquia, o Brasil se tornou bicampeão consecutivo mundial de futebol, um grande efeito para a seleção canarinho. Porém, nem tudo eram flores em 1962. O mundo vivia seu momento mais tenso até então da Guerra Fria, com o episódio conhecido como a Crise dos Mísseis. Os Estados Unidos descobriram mísseis soviéticos em Cuba. Pouco antes, o governo de John Kennedy havia decretado bloqueio naval à ilha caribenha e tentado, sem sucesso, derrubar o governo de Fidel Castro. O presidente do Brasil, João Goulart, sanciona a lei que institui o 13º salário, o que era considerado pela imprensa da época como desastroso. Também foi nesse ano o lançamento das sandálias havaianas no país, que trazia ninguém menos que Chico Anísio como garoto propaganda. Ela foi criada baseada no modelo de sandália japonês e foi produzida aqui no Brasil pela companhia Alpargatas. A bossa nova era apresentada ao mundo nos Estados Unidos, no Carnegie Hall, com muitos músicos brasileiros, João Gilberto e Tom Jobim, entre outros, que não eram tão famosos assim, brilharam na apresentação que reuniu mais de 3 mil pessoas para ouvi-los. Vamos agora conferir as músicas mais tocadas no rádio em 1962. A atriz norte-americana Marilyn Monroe se suicida aos 36 anos em Los Angeles, no dia 5 de agosto de 1962. Nos Estados Unidos, foi realizada a primeira transmissão ao vivo via satélite da história, no dia 10 de julho de 1962. É realizado entre os Estados Unidos e a Europa. Foi também nesse ano que a banda britânica The Beatles lançou seu álbum Place, Place Me, um sucesso gigantesco de vendas no mundo todo. O filme Amor, Sublime Amor, levou 10 Oscars, além do de melhor filme. Se sentar, é ser a dominar, dominar. Nós não acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de dois mil aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Em 1961, a DKV Vemag enviou um chassi DKV para a Itália, para ser desenvolvido um projeto sobre o mesmo, pelas mãos do estúdio Fissori. Em 1962, chegava então ao Brasil o primeiro protótipo feito à mão, com as linhas finais externas do carro. O Renault Willis Gordini era uma evolução do Dauphine, que foi lançado em 1962, cujo slogan era 40 HP de muita emoção. O motor do Gordini tinha os mesmos 845 centímetros cúbicos de capacidade cúbica, mas desenvolvia 40 cavalos e possuía um câmbio de quatro marchas, que lhe dava um desempenho bem superior ao modelo anterior. A grande sensação da Volkswagen para 1962 foi o lançamento do Carman Guia, tido como um dos carros mais bonitos de todos os tempos, utilizava a mecânica e o chassi do Volkswagen Fusca 1200. Outra grande novidade da Willis era o lançamento do Aero Willis 2600, no final do ano de 1962. O modelo mudou de feições, ganhando uma carroceria totalmente nova e linhas retas e atuais. Com dois carburadores, o Sinka Rally foi uma das primeiras tentativas de se produzir em versões mais esportivas de automóveis de sedãs. Outra novidade da Sinka era a perua jangada, apresentada pela empresa em 1962. Foi a primeira perua construída a partir de um automóvel de série e que contava com quatro portas. A primeira picape Chevrolet produzida do Brasil, o modelo 3100, teve uma reestilização no final de 1962, onde foi introduzida uma nova dianteira, uma nova grade com quatro faróis. Em 1962, nossa indústria automobilística estava ainda no começo, e contava apenas com 15 modelos. Cujos modelos mais vendidos eram o Fusca, o Jeep Willis e a Kombi. Cujos modelos mais vendidos eram o Fusca, o Jeep Willis e a Kombi. Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo, e lembramos para que não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Se ainda não for inscrito nosso canal, se inscreva e até a próxima pessoal!